O Natal está chegando e a promoção que Tapes esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada 50 reais em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. O Natal é Natal. E é suspeito de ter praticado diversos furtos e arrombamentos em Tapes. Até o fechamento dessa edição, o suspeito ainda não havia sido encontrado.